Eu quero entrar na sua família. É minha irmã totalmente independente, Tarcísio falando. Caralho, moleque, guys. Partidaço, velho. Aí, chat, vamos ver mais um... Ah, não! Olha o domínio da pelota. Olha esse... Mano, olha esse trapézio dela, truta. Olha que evolução do shape, tio. Meu parceiro... Famosa duas batucadas cabo-pagode. Oh, que princesa, guys. Sempre muito bem postada, posturada, maquiada. Entendeu? Entendeu?